Uma prova simultânea em 12 países, todos conectados em uma só causa, ajudar o próximo a angariar fundos para descobrir a cura da doença da célula abedula espinhal. Essa prova existe e chama-se Wings for Life e eu vou te contar agora. Fala corredores, tudo bem? Estamos aqui no posto 12 do Leblon, como vocês estão vendo. Por que a gente está aqui? Aqui é o local da largada, é o start da Wings for Life. Não conhece o que é Wings for Life? Eu vou te explicar agora. É uma prova organizada pela Red Bull, onde todas, todas as inscrições são doadas o valor para poder ajudar em pesquisas da cura da doença da célula abedula espinhal. A sede do Brasil é aqui no Rio, já aconteceu em Florianópolis, em Brasília, pelo segundo ano consecutivo, vai acontecer aqui, largando inclusive aqui, do posto 12 com o Percurso Novo. A prova tem um diferencial, não tem linha de chegada. Você corre o quanto você conseguir de um carro. É, tem um carro perseguidor que vai atrás da galera e a partir de quando ele te passa, fim de prova. E você, quanto será que consegue correr? Esse é o desafio da Wings for Life e hoje vai rolar um treino super bacana aqui, com essa galera que vai sair comigo daqui, sentido o posto 6 em Copacabana. É um treininho curto, mas vai simular um bom percurso da prova e a intenção é divulgar, mostrar para que ela serve. Ajude, está precisando de inscritos. Vamos correr essa prova. Vai correr a maratona? É um excelente treino. Inclusive, tem a possibilidade de você correr aí na sua cidade. Só baixar o aplicativo, você faz o seu valor de inscrição de doação e o dinheiro também vai lá. Beleza? Vamos mostrar tudo o que vai acontecer a partir de agora nesse treino com essa turma bacana e movimentar para o Wings for Life. Música Música Cinco, quatro, três, dois, um... Tá valendo o treino da Wings for Life! Vambora! Vambora! É isso aí! Esse é o treino para a Wings for Life! Olha o que tá valendo! Vambora! Vambora, atrás deles? Bora, 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 bora! Então vambora! Ó, para vocês que não sabem, aqui na rua não pode ter carro hoje, fica fechado. Mas nós vamos simular a prova, inclusive, na real, com o Ketcher Car. Aqui, ó. Ó o Ketcher Car aqui, ó. É ele! Vamos correr dele, vambora! Música Bom, vocês estão aqui! Como vocês estão vendo, tem vários cadeirantes aqui no nosso treino. Afinal, a Wings for Life é para isso. É por eles que nós corremos. Para eles que possam um dia também correr. Então hoje é uma oportunidade de muita gente poder ajudar a conduzir os cadeirantes que fazem a festa da galera nas corridas aqui no Rio. E no Brasil inteiro tem várias, várias organizações como a que tem aqui no Rio. E aqui, ó, correndo por eles. O sorriso desse pessoal. Não tem preço. Uhul! Bora, bora! Bora, bora! Tá gostando, né? Maravilhosa! Se correr com a câmera já é difícil. Imagina com o megafone, meus amigos. É isso aí. Tô puxando o treino com a galera. Importante, se você ainda não se inscreveu na prova, tá aparecendo aqui embaixo o link. Se inscreva! Todos os valores das inscrições são revertidos para as pesquisas das doenças da célula da medula espinhal. A Red Bull não fica com nenhum centavo. Inclusive, já tem resultado muito bacana das pesquisas. Já tem gente voltando a andar graças às inscrições da prova. Inscreva-se! Chame um amigo ou amiga! Essa é a única prova que todos podem correr. Porque você vai correr o quanto você conseguir até o carro te alcançar. E você? Consegue correr quanto? Bora com a gente! Dia 5 de maio, aqui no Rio. Mas você pode correr em todo o Brasil. É dia 5 de maio! Eu quero ver todo mundo correndo por aqueles que não podem. Vambora! Recado dado! Se inscreve então! Vambora! Um pouco de sombra para a galera aqui na Francisco Otaviano. É um trecho que a rua não fica fechada entre Ipanema e Copacabana. Então aqui, para a segurança de todos, fizemos uma fila indiana. O carro está passando. Para ninguém ter problema. Todo mundo juntinho. Porque está acabando já. É logo ali a nossa linha de chegada do treino de hoje. E tem muita gente. Muito obrigado a todos que vieram. Muito maneiro! O carro está passando aí! Vamos mostrar pra vocês como é que é a emoção de passar dentro do túnel com a galera, vamos lá hein! Estamos chegando ao final do nosso treino aqui no posto 6 ó, aqui é o quiosque da Red Bull, olha o CatrK chegando aí ó, essa turma que organizou o treino ó Se inscreva no canal e no Instagram da galera ó, Gastadoras de Asfalto, canal da Mayra, Papo de Corrida, Correr Bom Demais, Corre Cadu, Gastadoras, Correndo Com Coração, Correndo Por Eles, Maurão Estilo Corrida E por último, esse que vos fala, muito obrigado a todo mundo que participou desse treino que foi incrível, vamos correr por aqueles que ainda não podem, valeu Red Bull, valeu X3M pela parceria e oportunidade de fazer esse treino bacaníssimo Esse encontro dia 5 de maio no posto 12 do Leblon, pra largar hein, weeks for life!